E a minha lhama, como vai ser o nome da minha lhama? Deixa nos comentários. É, eu quero sugestões. Deixa nos comentários. Sugestões pra eu chamar a minha lhama aqui. Vocês vão escolher o nome da lhama. Chegaram algumas sugestões de nomes. Ai, meu Deus, eu tô com medo dele. Eu e o Juninho que deu. Juninho, ai, Jesus. Enzo, ah, não. Não, não. Enzo, nossa, eu queria um nome diferente. Enzo e Valentina. Pronto. Estudo os dois nomes. É que Enzo e Valentina não saiu. Valenzo. Valenzo? Valenzo. Pode ser. Valenzo, tá escolhido. Valenzo. Olha, eu entrei. Oh, buguei. 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 Vai, vai, sai. Tenta sair lá que eu saio junto. Tá bom. Buguei no mapa aqui, ó. Buguei, buguei, buguei. Não era aí que você queria entrar, viu? É, aí, ó. Aí sim. É uma barulha de bicho. Nossa. Desceu o cabelo. Olha só, fechou. Nossa, que... Nossa, que eu dei um pulo agora aqui. Ufa, fechou. Tirou o bigode do meu personagem ali. Cara, eu não fui cara aqui. Que coisa. Ai, Jesus. Sai de ser. Eita, eu fiquei preso. Quanta alma. Quanta alma. O maguinho ali. Tinha vários magos ali. Ai, calma. 90 flechas. Vem aqui, vem aqui. Tentando acertar esse magu aqui. Já facilita a nossa vida aqui. Tudo certo aqui? Tudo. Tá vendo um bicho daquele azul. É pra cá que não tem ninguém, então? Pontos. É pra cá. Agora estão os verdadeiros ninjas aqui, né? Nossa, agora é pra confundir tudo. Tem mais outro lado. O que é que eu vou acertar o aparelho? Ah, deu. O que? Ah, é muito... Não, eu achei que era... Eu queria dar corpo a corpo, mas... É muita flecha. Vou descer por aqui mesmo. Opa. Acho que eu bugo o mapa de novo. Aqui, ó. Dá pra subir aqui, hein? Pega o cajado agora. Bicho, agora é o... É o bozo, assim. Chegando no final, sei lá. Pegar o cajado do... Tá pegado o cara? Olha, tem uns negócios aqui, ó. Olha. Eita, pra acordar o bicho. Não vamos acordar ainda. Não? É pra acordar ele? Ah, então acho que é pra acordar. Ó, tá ali, ó. Acordar. Ai, meu Deus, que medo. Vamos? Vai. Acorda, fila... Vai, levanta, porra. Ah, acordei. Ah, sai correndo. Acorda, menina. Cadê ele? E aí? Tá vindo o bicho. Agora sim. Ah, aquele sem nome. Vou colocar ele. Eu levei um monte. Aqui. Ó, tem fritinhas aqui. Ó. 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 Corco. Ó. Um esqueletinho aqui dando estocado, né? Nossa, como que ele errou. Cadê se ele borrou? Cadê se ele cortou pra cá? Surpresa. Ah, eu tenho um negocinho de alma. Ah, eu tenho um negocinho de casa no remédio. Aê! Até que não foi tão difícil. Fuja do tempo. Umbro. Muito fácil. Umbro.